Aliás, ferindo não só a democracia, mas a dignidade das pessoas, causando o aumento de morte de adolescentes por bullying digital, nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro, nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente, que é a desinformação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais como o mais novo e eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. Essa nova realidade exige a imediata regulamentação e a imediata interpretação por parte do poder judiciário de controle dessa desinformação. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia e do Estado de Direito, mas também em defesa da proteção da dignidade da pessoa humana. Pois é preciso atentar para a circunstância que essas novas tecnologias são instrumentos que podem e vêm sendo manipulados por quem controla as plataformas digitais ou por quem é capaz, tecnológica, política ou economicamente, de instrumentalizar esses novos meios digitais de manipulação. Tenho absoluta certeza que, na defesa incansável da democracia, saberemos aprender as lições do passado, aplicando-as no presente e evitando que novas tentativas de golpe ocorram no futuro. Obrigado e viva a democracia! Tá aí, por entanto, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, que fez uma fala dura no ato que relembra um ano do 8 de janeiro, junto comigo aqui a Manuela Niklevitz. Boa tarde, Manu! Boa tarde, Marcos, para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha nesse dia que estamos ligados aos atos que estão acontecendo em Brasília e também a toda a repercussão aqui no nosso estado. Sempre lembrando a nossa audiência, você que está no rádio, que também pode nos acompanhar lá na internet, é só procurar o nosso canal no YouTube, que é o canal Jovem Pan Grupo RIC, também já estamos ao vivo por lá. E você pode interagir com a gente, deixar a sua participação, o seu comentário e a sua opinião sempre através do nosso chat e participar da nossa enquete. Hoje é justamente sobre o dia 8 de janeiro, o governo federal lidou bem com os ataques do dia 8 de janeiro, a gestão do presidente Lula. Você pode votar, deixar o seu comentário, se você concorda ou não com esse ato que acontece agora em Brasília, que é o Democracia Inabalada, que você segue com as imagens também lá no nosso canal do YouTube, enquanto nós te contamos os destaques do dia. Hoje é segunda-feira brava, dia 8 de janeiro de 2024, e essas são as principais notícias até agora. Um ano depois dos ataques de 8 de janeiro, manifestantes realizam ações em Curitiba e Londrina, dizendo que a democracia brasileira correu riscos. E como você já sabe, em Brasília, políticos e autoridades fazem, nesse momento, uma solenidade, relembrando os ataques e defendendo o Estado Democrático de Direito. Um levantamento aponta que Ratinho Júnior aparece em sexto lugar no ranking nacional como governador mais bem avaliado. Governadores da direita e cotados à presidência aparecem atrás do paranaense. E Curitiba se envolveu em uma polêmica nacional. A Secretaria de Inclusão Social de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, afirma que a capital aqui paranaense envia moradores em situação de rua para o município do estado vizinho. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. É análise. É passidor. É a verdade. RIC Notícias Opinião, na Jovem Pan News. E hoje completa um ano desde a invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. Na ocasião, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal foram invadidos por manifestantes. E hoje está programado uma série de eventos alusivos à data. Aqui no Paraná, as cidades de Curitiba e Londrina confirmaram a realização de passeatas. Aqui em Curitiba, na capital do estado, a manifestação começou por volta da uma hora da tarde, no centro da cidade. Segundo os organizadores, ela marca um ano de resistência contra uma tentativa de golpe orquestrada pela extrema direita e que aconteceu lá em Brasília. Os atos são comandados por lideranças da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Na capital paranaense, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, o presidente Lula, também participou da mobilização. O mote da campanha é Democracia, a Democracia nos une. Em Londrina, na região norte do nosso estado, uma manifestação está programada para começar logo mais a partir das cinco e meia da tarde, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, que também fica no centro da cidade. A organização reúne partidos progressistas, como o PT, o PSOL, o PDT e o PCdoB, além de diversos movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST e muitos sindicatos. Luiz Carlos de Camargo, que é coordenador da Central de Movimentos Populares, explicou que a finalidade do ato é defender a democracia, os direitos sociais e as políticas. E os políticos, além da população, principalmente da camada que vive às margens da cidade e nas periferias. As lideranças também pontuam a importância da memória para que os períodos autoritários não se repitam. Na região de Maringá não havia nenhuma manifestação marcada para a data de hoje, mas vale lembrar que Matheus Lima de Carvalho, morador de Apucarana, que fica ali na região entre Londrina e Maringá, é o único julgado condenado e que está cumprindo a pena entre todos os denunciados nos ataques de 8 de janeiro. Matheus foi preso em Brasília enquanto retornava ao quartel-general do Exército após invadir a sede do Congresso Nacional. Com ele, a polícia encontrou um canivete. Matheus está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, desde janeiro. Ele foi o primeiro dos acusados a ser julgado pelo STF no dia 14 de setembro e foi condenado pelos crimes de Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio público da União e deterioração do patrimônio tombado. A pena foi fixada em 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 1 ano e 6 meses em regime aberto. A execução da pena foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo STF, no dia 15 de dezembro após se esgotar os prazos de possibilidades de recurso. A produção do RIC Notícias Opinião procurou lideranças dos atos de Curitiba e de Londrina para comentar essas mobilizações. Luiz Carlos de Camargo, que chefia as ações de Londrina, no norte do Estado, detalhou como deve ser o evento de hoje. Vamos ouvir. Nós estamos organizando uma grande concentração, sem a caminhada pela cidade. Isso ocorrerá em frente ao Teatro Ouro Verde, no Calçadão, onde haverá manifestações por meios de falas, exposições de cartazes e faixas em defesa da democracia. Ali será oportunizado um tempo de fala para que todas as lideranças de diversos movimentos e organizações da sociedade civil que aderiram e apoiaram o ato do dia 8 de 2024, também possa expressar a sua indignação no ataque à democracia. Também terá algumas autoridades políticas dos poderes constituídos, que será possibilitado um tempo de fala para que eles possam contribuir conosco. O grande objetivo desse ato que estará acontecendo hoje, O'Brien, é despertar na consciência da população londrinense, seja os que se consideram conservadores ou progressistas, de que a cidade, o Brasil, não avançará sem a democracia, sem o diálogo, o respeito à pluralidade de ideias, se não reafirmarmos que a democracia é o pilar da sociedade para possibilitar o bem comum na elaboração de políticas públicas essenciais para todos e todas, isso não avançará. Nenhum país terá uma sustentabilidade equilibrada se não houver a democracia. Esse é o grande momento em que nós temos para mostrar para Londrina, para o Estado, para o nosso país, que a democracia é, sem dúvida nenhuma, o maior pilar que dá essa sustentabilidade para um país avançar dentro das suas dificuldades. Nós também procuramos parlamentares de Curitiba para comentar ações programadas para hoje. O vereador Eder Borges, do Progressistas, criticou as manifestações e falou que nunca houve de fato uma tentativa de golpe no Brasil. Golpe é o que está acontecendo até hoje, o golpe da desinformação, o golpe da mentira, o golpe do grande teatro. Pense comigo, como pode um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, sobretudo num país do tamanho do Brasil, sem participação de políticos, porque não teve político incentivando aquilo, e os políticos são os líderes homologados pela população. Como pode um atentativo de golpe de Estado, sem grandes influências, agindo, a não ser meia dúzia de aproveitadores que lá estavam. O que tinham lá eram senhorinhas, protestando, por sinal, até sem sentido, protestando depois do presidente já ter tomado posse. Pra quê? Mas o fato é que muita coisa precisa ser explicada. Como, por exemplo, como sumiram as imagens das câmeras de segurança. Quem começou aquele quebra-quebra? Sim, porque fazer quebra-quebra é próprio do pessoal do MST, do pessoal do PT, do pessoal dos sindicatos. Não é próprio desse pessoal que vai pra rua protestar de verde amarelo. Então, isso está muito estranho. O que precisa chamar atenção, e isso ninguém fala, são as pessoas que estão presas até hoje sem o devido processo legal. É a quebra da ordem jurídica. E pessoas que foram julgadas pegando até mesmo 17 anos de prisão. Uma pena completamente desproporcional para pessoas inofensivas, para senhorinhas. Enquanto que aquele bandido que nesse fim de semana assassinou um policial em BH, agora teve a sua prisão convertida de flagrante para prisão preventiva. É uma coisa completamente descrepante, e quem sempre tentou dar o golpe no Brasil foi justamente a esquerda, foi justamente o PT, desde os anos 60, 70, que tentavam implantar aqui a ditadura do proletariado, como conseguiram seus companheiros lá em Cuba. Então, o golpe está lá, não nessa palhaçada e nesse teatro dessas manifestações do PT em dia de semana. Partido dos trabalhadores, de quem não trabalha. É isso. Então, estão aí os dois pontos. Quem está defendendo a realização desses atos, está até, inclusive, repercutindo em suicidades. E a opinião também de quem não concorda com nada disso. Há coisas interessantes de se analisar aqui. Por exemplo, quando você pega ali a lista das entidades que estão promovendo os atos pela democracia, você vê lá, por exemplo, o PC do B, que é um partido que tem em seu logotipo a foice e o martelo. A mesma foice e martelo que foi desenvolvida lá na União Soviética e que traz toda aquela história antidemocrática. Você pode até ser um apaixonado, tem gente que gosta do que aconteceu lá, que defende lá o regime soviético. Mas é inegável que era uma ditadura. As pessoas não votavam, para dizer o mínimo, do que aconteceu por lá. Então, esse símbolo que carrega todo esse histórico de ditadura, de mortes, de intolerância com a opinião do próximo, é estampado no logotipo de uma das entidades que agora faz ali um ato pela democracia. Aí você continua na lista ali de entidades, você pega o MST. Ora, que democracia o que o MST defende, né? Não respeita a lei, invade propriedade privada, quer tomar o que é do outro na força, fica ali com um discursinho dizendo que não, é porque nós queremos tomar a pauta, fazer com que a cidade discuta a reforma agrária, o que não é verdade. Eles querem é fazer a confusão no campo e fazem do terror, de espalhar o terror, a sua forma ali de tentar pautar alguma coisa. Então, são contradições que são importantes aqui de serem externadas. Sobre o ato lá em Brasília, você está acompanhando aqui na rede Jovem Pan News as falas, daqui a pouco vai falar o Lula, a gente vai trazer para vocês ao vivo lá de Brasília. Nesse momento fala o presidente do Senado, também presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco e as falas todas muito duras, né? O Alexandre de Moraes chegou a citar ali o combate ao nazismo por mais de uma vez durante sua fala ali para explicar esta cruzada ali contra o pessoal que invadiu os prédios que tem que ser punido e sim fizeram atos contrários à lei, fizeram atos contrários a lógica democrática, sim, mas essa peixa de querer falar que eles iam derrubar o Estado Democrático de Direito me parece exagerada por um motivo simples. A Manu trouxe ali o relato dos fatos, o primeiro julgado que aqui do Paraná, de Apucarana, região de Londrina inclusive, é o seguinte, ele tinha um canivete no bolso. Não me entra na cabeça como alguém vai desafiar o poder posto com um canivete. A não ser que seja o Superman e tenha poderes escondidos, não me parece. Ah, quebrou, tem que ser punido. Furtou, tem que ser punido. É claro, óbvio, mas temos que dar a dimensão que as coisas têm. E o que me parece é um certo exagero, de todos os lados inclusive, de quem está fazendo os atos, de quem está colocando ali como o herói de um processo qualquer que invoque, como do outro lado também que não compreende que as pessoas precisam ser punidas, mais claro, na medida do que fizeram, Manu. É isso, ministro Alexandre de Moraes, que você ouviu aí falando no início aqui do nosso jornal, que é o relator dos inquéritos hoje, que tratam justamente sobre esses ataques que aconteceram lá no dia 8 de janeiro, já tivemos 30 pessoas condenadas por crimes, 2 mil pessoas foram presas lá no início dessas, hoje são 66 que seguem detidas. A gente segue de olho lá em Brasília, de olho na repercussão que acontece aqui no nosso Estado, mas também te contando que justamente nessa data em que completamos um ano dos ataques às sedes dos três poderes, a polícia deflagrou também mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, que é justamente a operação que investiga e busca identificar os financiadores e os fomentadores dos ataques que aconteceram há exatamente um ano. Hoje foram cumpridos então 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, esse de prisão foi confirmado lá na Bahia. Aqui no Paraná, a Polícia Federal tentou cumprir um mandado de busca e apreensão em Londrina. Os agentes informaram que o alvo era um estudante natural de Maringá que residia em Londrina, mas como o homem se mudou, a operação não foi concluída. Os outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Maranhão, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Você veja, então mais uma coisa ali, mais um elemento que dá ali uma certa impressão de exagero, aí fazem grandes atos. Ora, a investigação levou exatamente um ano para ter elementos para essas prisões serem cumpridas hoje. Você vê uma espetacularização de tudo isso. Daí, uma semana antes, vão lá dar entrevistas que havia ameaças de morte, enforcamento de autoridades públicas, em praça pública, inclusive. Aí, no dia da comemoração, tem mais uma operação para prender pessoas. E o que acham são canivetes nos bolsos das pessoas, ou acharam, melhor dizendo. São ali mensagens de WhatsApp de pessoas alucinadas. O termo não é meu, é do delegado-geral da Polícia Federal no Brasil, que disse que eram coisa de gente alucinada aquelas mensagens trocadas. É isso. Todo mundo tem que ser punido, que fez coisa errada, reforço. Mas na dimensão dos atos, e é importante aqui que as narrativas não imperem. O importante é entender o que de fato aconteceu. E como é que entende o que de fato aconteceu? Ou, pelo menos, se entenderia melhor o que de fato aconteceu? São imagens de câmeras de segurança que sumiram, por exemplo, do Ministério da Justiça. Até hoje não apareceram. Nunca mais aparecerão, aliás, porque o que nos disseram foi que foram apagadas. Aquela imagem mal explicada do coronel entregando água aos manifestantes. O coronel ex que era responsável pela segurança do prédio. Ninguém entendeu nada daquela ação do G. Dias. Até hoje a gente se pergunta o que ele estava fazendo. Teve uma CPI que não explicou nada, ele nem foi lá, foi blindado ali pelos parlamentares da base do governo. E é isso, tem lá uma imagem forte, trazida pela imprensa, que inclusive deflagrou a CPI, mas ela não foi explicada no detalhe, e ficou por isso mesmo. E ficam aí os atos, e ficam as torcidas falando se valeu ou se não valeu. E a linha do meio, a questão mais normal da discussão, a síntese de tudo fica perdida em algum lugar, que talvez a gente nunca saiba qual é. É o general Gonçalves Dias, que era o ministro do GSI, que era o Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, justamente a pessoa ali responsável por toda a segurança, assim como também o Ministério da Justiça e todas as forças de segurança lá do Distrito Federal. E é isso, todas as pessoas têm que pagar devidamente por aquilo que aconteceu, foram imagens completamente lamentáveis, que chegaram em todo o mundo aqui do Brasil exatamente há um ano, e essas pessoas precisam se enharcar com as consequências, devidamente com os fatos que foram ocorridos. E a gente vê essa Operação Liza Patra se arrastando ao longo de todo esse ano, à frente de uma gestão que tanto apontou justamente isso, as operações estão prolongadas, quando a gente falava da Lava Jato. E aí, nesse caso, as investigações têm que acontecer, as pessoas têm que ser responsabilizadas, mas só para a gente ver como o discurso muda, quando interessa algum personagem ou se não interessa tanto aquele grupo. Então a gente vê justamente essa diferença fazendo o paralelo com a Operação Lava Jato, que acontecia sim também, com muitas operações se prolongando ao longo dos meses. Evento que continua lá em Brasília, daqui a pouco a gente deve acompanhar, então a fala do presidente Lula, temos ainda o presidente do Congresso Nacional falando, e daqui a pouco a gente vai mais um pouquinho para lá, Marque. É isso, eu lembro do Gilmar Mendes dizendo que era preciso rever as prisões alongadas, era o termo que ele usava de Curitiba, na Lava Jato. Aí você vê quantas pessoas presas há mais de um ano, ali com processos que, segundo os advogados, são fechados, nem os próprios defensores têm acesso à íntegra do que lá está, com novidades que vêm, de repente, um ano depois, de associações criminosas que planejavam a morte de autoridades públicas, tudo sem muita prova, tudo sendo dito ali ao vento, pelo menos a impressão que se pode tirar disso tudo é que são maiores as preocupações com as manchetes do que com as investigações propriamente ditas. É essa história que está mal contada, está mal contada. Errou quem foi lá, quem depredou, quem invadiu, e erra também quem exagera na medida da tomada da lei em relação a essas pessoas. A gente vai acompanhando tudo isso, há outras questões que terão que ser explicadas, se não agora, ao longo da história. Morreu uma pessoa, morreu uma pessoa nas prisões alongadas do 8 de janeiro, uma pessoa essa que o Ministério Público dizia que tinha que estar solta, deu parecer favorável à soltura, e mesmo assim ela estava lá. Por quê? Logo depois que essa pessoa faleceu, outras pessoas foram soltas imediatamente. Será que decorrente desse fato, houve ali, o judiciário ficou mais acessível, ficou mais sensível, se compareceu, ou reviu a própria lei e viu que talvez houvesse algum excesso? São fatos que estão cravados ali na história. Então a gente vai demorar um pouco, e essa é a impressão que eu tenho, para entender de fato o que aconteceu ali. E a história é isso mesmo, ela é uma espiral, ela dá voltas, de repente tudo muda, de repente há um fato novo, de repente alguém faz alguma releitura, e o 8 de janeiro está muito quente ainda no limiar da história, na régua da história. A gente tem que esperar um pouco mais para entender de fato, mas neste momento há elementos que sim, se pode dizer que há um certo exagero, de um lado e de outro, na defesa de sua narrativa, seja lá de que lado esteja. É a polarização, infelizmente que a gente vê em mais um capítulo aí da nossa história, e às vezes é preciso estar um pouco mais distante, para depois entender exatamente o que aconteceu. Fui até buscar aqui o nome desse preso, que acabou morrendo numa penitenciária, Mark Clériston Pereira da Cunha, a morte aconteceu em novembro do ano passado. Ele foi preso lá durante os atos, então há exatamente um ano, ainda dentro do Congresso Nacional, e a defesa já tinha feito mais de um pedido de liberdade, porque ele tinha problemas de saúde, pedido esse que sequer foi analisado aí, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, e que fala tanto sobre esses inquéritos, e que acompanha tudo isso de perto. Enfim, estaremos acompanhando também todos os detalhes. Agora, 4 horas e 27 minutos, o pessoal está na live, né Manu? Muita gente participando aqui no nosso RIC Notícias Opinião, ao vivo no nosso chat, participando da nossa enquete, que é justamente se essa gestão do governo federal lidou bem com os ataques que aconteceram no ano passado, logo após a posse do presidente Lula, mais de 70% da nossa audiência falando que não, e muita gente também comentando sobre o assunto por aqui, o Gustavo Henrique e o Luciano Diniz, a Cecília Machado também, o Marcelo José Guilherme falando que não concorda aí com a maneira como esse ato está acontecendo lá em Brasília, como as coisas têm sido aí manejadas pelo governo federal, o Luciano Diniz e o Gustavo apontando aí pontos do discurso de Alexandre de Moraes, que ele está utilizando tudo isso como uma oportunidade, né, para falar na imprensa, até o Luciano Diniz brinca, ele está usando um limão para fazer uma limonada, para ele aparecer mais e falar sobre os temas que ele tanto defende, até o Alexandre de Moraes falou ali durante o discurso dele, mais uma vez, sobre regulamentação das redes sociais, tem sido também uma tecla que o ministro bate bastante aí, e tem o Anderson Tosta, que está participando aqui com a gente, falando que está acompanhando lá de Uberlândia, diretamente de Minas, né, e o Vladimir Filho também aqui no nosso chat. É isso, Alexandre de Moraes, inclusive bateu muito nessa tecla, defendeu a regulamentação, o que ele chama de regulamentação das redes sociais, falou que esse é o grande veículo de comunicação de massa na atualidade, e que algo precisa ser feito. Vamos acompanhar para ver o que virá por aí. Agora 4 horas 29 minutos.